Música Hora de nós conferirmos as notícias do Legislativo e a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados tem como objetivo regulamentar o tratamento dos dados pessoais visando proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. A Câmara Municipal de Campinas saiu na frente e criou um comitê para a implantação da lei. A Câmara de Campinas mantém um comitê formado por servidores de diversas áreas que tem como objetivo principal estudar, desenvolver e implementar as políticas de proteção de dados para cumprir a lei de número 13.709 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. O grupo, criado em 2022, é formado por servidores da casa. Paulo Silva, encarregado de dados, explicou sobre os encontros. As reuniões são feitas semanalmente, raras exceções, e são discutidas mesmo a criação das políticas de dados. Então, atualmente, o comitê já conseguiu finalizar a política de segurança da informação, que é a PSI, faltando apenas a revisão por parte da Procuradoria e posterior à aprovação da presidência. E, atualmente, está desenvolvendo a política de proteção de dados pessoais. Então, o comitê está trabalhando com essas demandas, os membros do comitê pesquisam junto a outros órgãos públicos, legislações aplicáveis e vai somando forças para buscar a implementação dessa política aqui na Câmara. Ele comentou que são várias formas de coleta de dados das pessoas que circulam pela Câmara de Campinas e que a política de segurança de dados deverá estar pronta até o final do próximo semestre. A Câmara, o tempo todo, está fazendo coleta de dados. Então, o cidadão que vem acompanhar uma sessão, ele passa na portaria, então, ali é retido o nome, o número de documento, foto, tudo isso é dados pessoais. Cidadãos que vêm também fazer visita a vereadores, a presidência, fornecedores, né? E, enfim, são várias as entradas de dados aqui na casa. Então, a gente precisa tomar um cuidado na coleta desses dados para poder dar o devido tratamento no âmbito da LGPD. Após a revisão, o texto deve passar por uma aprovação do Legislativo para, enfim, ser aplicada. Parte para a implementação disso, né? Então, a gente vai ter que criar modelos e regras para fazer a coleta desses dados nas portarias, enfim. E, principalmente, para o compartilhamento, porque a gente também compartilha muitos dados de servidores, principalmente a área de gestão de pessoas. Compartilha dados de servidores com banco, com empresa de cartão de valer alimentação, com plano de saúde, com sindicato. Então, tem que ter um cuidado com isso. Inclusive, para o detentor do dado, ele precisa estar ciente desse compartilhamento e ele precisa também concordar ou não. Então, a gente vai ter que criar termo, né? Então, quando um cidadão vem aqui e passa na portaria, a gente tem que avisar para ele que os dados dele estão sendo coletados e pergunta se ele aceita, se a gente faça um compartilhamento futuro disso, se precisar. Por meio do site oficial da Câmara, já está disponível para o público interno e para toda a população informações sobre a lei, inclusive com acesso a guias de orientação. Assim como outras diversas iniciativas, a Câmara sai à frente mais uma vez e tem se destacado na aplicação da lei. A gente é um órgão que está um pouco adiantado na implementação disso. Inclusive, a gente recebe ligações de outros órgãos perguntando como é que a gente está fazendo isso. A gente explica que foi criado um comitê, que já tem uma resolução, que instituiu esse comitê, que designou um encarregado. E o pessoal, e assim, a Câmara de Campinas está fazendo isso por conta própria. E tem muitos órgãos que ligam querendo saber se a gente contratou empresa para fazer isso. E a gente não contratou. Os próprios servidores estão fazendo a implementação dessa lei aqui. Então, câmaras municipais, prefeituras, às vezes, inclusive até de outros estados, às vezes ligam aqui ou mandam e-mail no nosso e-mail da LGPD, arroba campinas.sp.leg.br, fazendo pergunta, pedindo indicação. O presidente Luiz Rossini ressaltou a importância do comitê e como a Casa do Legislativo Campineiro está se tornando referência. Os servidores também, eles possuem dados sensíveis, que eles devem ser preservados. Então, esse comitê para a implantação da LGPD é uma necessidade, é uma obrigação legal, mas eu acredito que, assim, a Câmara vai também ser um exemplo nessa área. A gente, politicamente, é importante. Nós temos que ser indutor, respeitar as leis e fazer com que essa lei também seja cumprida pela Câmara Municipal de Campinas. A equipe técnica, que é muito qualificada, já está debatendo o que compõe o comitê, e da nossa parte, é dar as condições de recursos para que eles possam desenvolver esse trabalho e a Câmara tenha também o reconhecimento de aplicar na integralidade a LGPD. E olha só, depois de três anos de pausa por conta da pandemia, a Câmara Municipal de Campinas retomou o Parlamento Jovem, o Programa de Formação Política e Cidadã, que envolve alunos de escolas municipais, estaduais, particulares aqui de Campinas. Confira agora como foi a recepção dos jovens na primeira reunião do Parlamento, aqui no Plenário do Legislativo. O programa Parlamento Jovem já começou e ontem foi o dia dos estudantes das escolas que irão participar da quinta edição se reunirem no Plenário da Câmara Municipal. Os alunos foram recebidos com um café da manhã no refeitório da Casa de Leis e depois assistiram a um vídeo institucional sobre o Poder Legislativo de Campinas. Após a apresentação, os adolescentes foram orientados sobre as atividades que serão desenvolvidas em todas as etapas e ainda passaram por uma dinâmica. O Parlamento Jovem é um programa de formação política e cidadã, sem viés partidário. Participam da iniciativa os alunos de escolas municipais, estaduais e particulares da cidade, matriculados nos oitavos e nonos anos e primeiro e segundo anos do ensino médio. Os estudantes, eleitos entre titulares e suplentes, vão participar de atividades presenciais na Câmara Municipal, como jovens vereadores e vereadoras. O presidente da Câmara deu as boas-vindas ao grupo e destacou a importância da Casa contribuir com o desenvolvimento da consciência cidadã. Eu acho que quanto mais a população se interessar por política, principalmente nessa idade mais jovem, eu acho que a sociedade vai ter uma postura de cobrança maior, vai ser mais exigente, vai saber fiscalizar, acompanhar e contribuir com os trabalhos, no caso de Campinas, da Câmara Municipal de Campinas. Após uma pausa imposta pela pandemia de Covid-19, o Parlamento Jovem está de volta. E aqui, os estudantes começam a vivenciar a experiência de ser um representante da população na Casa de Leis. Na verdade, esse projeto já fazia parte da rotina, da dinâmica da casa. O envolvimento dos servidores da casa, então todos estavam ansiosos para retomar isso. O contato com os estudantes é sempre muito rico, é uma troca muito legal. Também receber deles a visão que eles têm da Câmara, da política. Então é um momento de crescimento para todo mundo. O programa começou em abril com a abertura das inscrições das escolas. As aulas presenciais e online serão desenvolvidas ao longo do ano, sob a coordenação da Escola do Legislativo de Campinas, a ELECAMP, que é a responsável pelo programa. A partir da inscrição, a gente faz uma orientação para os professores, para que eles comecem um processo eleitoral dentro da unidade escolar. Aí cada escola vai eleger dois alunos, um titular e um suplente, que vão chegar para o programa. E a partir desse dia de hoje, que é essa reunião já com os eleitos nas escolas, a gente explica para eles todas as etapas do programa. A importância também é despertar para os assuntos de política, que política tem a ver conosco e como participar dessas instâncias de decisões políticas. Então o objetivo do parlamento é realmente o conhecimento da política e a participação popular. O professor de educação básica da Escola Estadual, Erci Moraes, foi quem inscreveu a escola no programa. E acredita que a educação tem um papel essencial no incentivo da formação política. A escola tem um papel importante em expor o estudante ao entendimento do que é a política e a desafiá-lo a buscar mais conhecimento e se envolver com as tarefas próprias da política. O Marcos Vinícius, aluno do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Dom João Nery, descreveu a experiência como inovadora. A política, inclusive, é uma das áreas que ele pretende seguir como carreira. Quando você se comunica com as pessoas, você vê e você se identifica também, sabe? Isso é muito bom, principalmente porque um dos meus projetos é ser vereador. Já a Gabriela, estudante do nono ano na Escola 14 Bis, foi eleita vereadora pelos colegas a partir de um projeto sobre acessibilidade. A gente tem a professora nossa que tem uma deficiência e ela conversa bastante sobre o dia a dia dela na aula. Então a gente vê bem a realidade que ela passa e é bem legal, sabe? A gente pensar nessas pessoas. Isso que eles estão fazendo agora é uma semente que está sendo plantada para que no futuro eles possam ter um envolvimento mais consciente, mais protagonista com a política da nossa cidade. E para você conferir o calendário completo das atividades do programa Parlamento Jovem, é só acessar as notícias da Câmara no site do Legislativo, que é campinas.sp.legi.br. Meio dia, mais 34 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão Especial de Estudos, criada com a finalidade de avaliar os critérios utilizados nas planilhas de cobrança do IPTU, concluiu o relatório. Seis reuniões foram realizadas pela Comissão Especial de Estudos, onde o objetivo foi a avaliação dos critérios utilizados nas planilhas, anexos e tabelas que fundamentam o cálculo para definir o valor da construção, embasando a cobrança do IPTU. A conclusão foi apresentada em reunião ordinária pelo presidente da Comissão, vereador Eduardo Magoga. Nesse período, nós discutimos problemas apresentados pelos munícipes da nossa cidade. Eu quero destacar que, na primeira reunião, esteve presente na cidade de Campinas, o morador Marcelo, junto com a sua esposa Kelly, que, naquele momento, procurou um socorro e entender o que seria aquelas cobranças relativas ao seu IPTU de um barracão de 750 metros, pagando R$ 22 mil. O parlamentar lembrou que a comissão convidou responsáveis para debater sobre o tema. E o trabalho dessa comissão, junto com o vereador-major, Rodrigo, o senhor presidente, e o vereador Marcelo, que está ausente por conta de uma cirurgia, trouxeram sete apontamentos importantes para a gente discutir com a Secretaria de Finanças e junto com o prefeito. E um deles, ele foi pontuado num dia que a Secretaria veio fazer uma discussão na nossa cidade. E eu quero relatar aqui, vereador Major Jaime, que, sugerindo aí o vereador Rossini, numa das reuniões, de convidar a Sinduscom, o Creia, a Bicamp e outros, mas esses não compareceram nas reuniões de número 4 nem de número 5, mas enviaram os dados para a Secretaria Municipal de Finanças, dizendo qual era o valor baseado no metro quadrado da cidade. E eles disseram o seguinte, que a metragem de um imóvel de valor baixo custaria R$ 1.865,00 o metro quadrado. E a Secretaria de Finanças pontuou que ela cobra num imóvel NR de classificação número 2, R$ 898,00, para calcular a base de cálculo do IPTU. Mas esse mesmo Sinduscom não veio nas nossas reuniões, que essa comissão convocou várias vezes. Os vereadores foram unânimes em destacar que o alto valor do IPTU impacta no orçamento da população. Então é importante a gente trazer justiça na cobrança desse IPTU. Nós tivemos aí um decreto que o prefeito diminuiu a alíquota de R$ 2,90,00 para R$ 1,80,00, presidente, dos barracões acima de 5 mil metros quadrados. Mas nós temos aí um monte de comércio que não se enquadrou nessa lei. E hoje o valor que eles estão pagando de IPTU está muito alto. Citando apontamentos do relatório, Major Jaime fez uma comparação referente a coberturas de zinco. Mas na questão aqui da cobertura, eu chamo a atenção de vocês para essa observação. É colocado aqui pontos. Então em cada avaliação, dependendo do tipo de material, se não existir é zero, mas se existir, dependendo do material, tem uma pontuação. Um deles aqui que chama muita atenção é a cobertura metálica ondulada de zinco. Aqui tem uma pontuação de 35. Então separem isso aí no pensamento de vocês. É uma cobertura metálica ondulada de zinco. Ao mesmo tempo, esse valor de 35, ao mesmo tempo você tem uma abaixo, com um valor de 90, que fala de placa metálica. E quando a gente fez a avaliação, até com especialistas do mercado de matéria de construção, a gente foi atrás e o vereador Magoga teve essa constatação justamente com a gente e outros da comissão, que não tem diferença. No mercado, hoje, não tem diferença dessas placas. Tanto a ondulada de zinco quanto a metálica. Elas são a mesma coisa se você pedir em qualquer material de construção, vai ser a mesma coisa. Mas aqui na PIC, nessa planilha de informação cadastral, esse o nome, tem uma diferença e isso vai influenciar no IPTU. Rodrigo da Farmadique recomendou algumas mudanças na cobrança do IPTU. Para o parlamentar, o trabalho da comissão trará bons frutos. A comissão, principalmente nesse ponto de propor o novo cálculo, um novo parcelamento com alíquotas diferentes, criar novas alíquotas, também quanto aos materiais utilizados dentro da construção, que são utilizados para fazer a pontuação de UFIX daquele imóvel, precisa ser revisto, isso é necessário e urgente para que a gente faça isso. Eu acho que foi muito importante isso, eu acho que nós atingimos o objetivo e com certeza nós teremos bons frutos dessa comissão aqui para trazer para a nossa cidade. Além do estudo referente aos critérios utilizados para a cobrança do IPTU, o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, sugeriu o uso de um aplicativo para facilitar o cálculo do imposto. E foi numa das discussões com o representante de uma entidade que surgiu a ideia, talvez até de se criar um aplicativo, que a prefeitura pudesse disponibilizar um aplicativo para que o cidadão no aplicativo pudesse fazer a simulação e entender o cálculo do seu IPTU e mais do que isso, eventualmente até no aplicativo poder fazer parcelamento, enfim. Essas sugestões constam do relatório e podem ser adequações a aprimoramentos, não apenas no critério de cálculo para ficar mais justo, mas também para facilitar a compreensão do contribuinte sobre o valor que é cobrado do IPTU para ele. O relatório final será encaminhado para a Secretaria de Finanças do município. Então esse conjunto de informações que vamos levar para a Secretaria e Prefeito vai ser de grande valia para a cidade e principalmente para quem hoje está pagando o IPTU de um barracão que está parado, não está alugado, porque está difícil a situação no mercado, trazer justiça para essas pessoas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a vereadora Guida Calisto protocolou uma moção de apoio ao movimento de mulheres, mães, obstetrizes e enfermeiras obstetras pelo parto humanizado. De acordo com a vereadora Guida Calisto, as gestantes estão sendo cerceadas do direito de serem assistidas por enfermeiras obstetras e obstetrizes em um hospital particular da cidade. Essas profissionais, não. Essas profissionais são aquelas, elas são... A especialidade delas é a especialidade de fazer o parto normal. E aí toda mulher que está no período de parto, ela pode, que vai ser atendida por um hospital privado, ela tem o direito de escolher essas profissionais, né, da sua livre escolha. E aqui em Campinas existe um hospital, que é o Hospital Renascença, que está proibindo essas mulheres de ter o direito de ser acompanhada por essas profissionais. A parlamentar trouxe números para serem avaliados de partos cesários realizados no Brasil e a comparação com a cidade de Campinas. No Brasil, por exemplo, a gente tem o número de partos realizados no Brasil, 56% é parte cesariana, isso já é um número alto. Campinas, a situação é pior, é 71% dos partos realizados aqui em Campinas são partos cesários, né. E quando a gente vai olhar o número de mortes, de mortes maternas, isso nos preocupa muito, porque a OMS, ela aceita, é aceitável que a cada 100 mil partos aconteça 6 mortes maternas. No Brasil, acontece 62 mortes maternas a cada 100 mil partos. E isso está muito ligado com essa questão de você fazer, de ter um alto número de cesariana. Outro tema abordado foi a violência obstetra. A violência obstetra atinge as mulheres durante o parto, mas muito mais as mulheres negras que são vítimas dessa violência. E a enfermeira, essa enfermeira, a especialidade dela é fazer o parto normal, ao contrário do médico. O médico, a especialidade dele é fazer mais as cirurgias, a cesariana. Esses dois profissionais são importantes. Agora, o que não dá para aceitar é que, o que a gente percebe? Que o impedimento dos hospitais em aceitar essas profissionais é justamente por quê? Porque essas profissionais vão qualificar o parto normal e não o parto cesárea. E o que dá mais dinheiro aos hospitais é a cesariana. Então, enfim, essa é uma questão que envolve a vida das mulheres, a saúde das mulheres, contra a violência obstetra. Então, a gente, nós fizemos essa moção para dar luz a esse tema, inclusive que essa casa possa organizar um debate sobre essa questão. O vereador Carlinhos Camelô solicitou, por meio de requerimento, informações sobre o déficit de vagas nas unidades de educação infantil, aqui no município. O vereador Carlinhos Camelô protocolou um requerimento para saber informações sobre o déficit de vagas nas unidades de educação infantil em Campinas. O requerimento, ele foi direcionado. Esse requerimento, a gente pede o déficit na região sul, que é a região aqui, São Pedro de Esmeraldina, São Gabriel, toda essa região. Porque nós tivemos o espaço do amanhã, que foram feitas, anunciadas, 16 novas creches nas cidades. Ouro Verde, Campo Grande, Vila Olímpia, Campo Florido e várias. E eu perguntei por que não nessa região. Então, a prefeitura me informou que aqui não existia o déficit. Então, eu fiz um requerimento para realmente saber se existe esse déficit ou não existe esse déficit. Porque aqui nós temos pessoas aqui da minha região, aqui na região sul, que tem vaga lá do outro lado da linha do trem, que é São Fernando, Proença, e não tem aqui. Então, eu gostaria de saber realmente esse déficit, se ele existe nessa região ou não. O questionamento do vereador corresponde a 46 bairros aqui da região sul da cidade. A creche tem um valor bastante significativo na vida da criança, dando acolhimento e educação. No documento, o parlamentar pergunta se há previsão para a construção de novas unidades de educação infantil, local, número de vagas que serão ofertadas e qual a previsão para a inauguração. A gente também pergunta porque justamente por causa dessa questão. Falando assim, que com essas 16 novas creches acaba o déficit. Só que, como eu disse, nas regiões que nós temos perguntado ali, se existe algum planejamento para outras creches nas outras regiões, entendeu? Sem ser o Ouro Verde, sem ser o Campo Grande e essa região, para esse lado de cá. Mas a gente fica contente com esse espaço da manhã, que está sendo nessas 16, mas nós também queremos para a região daqui. O vereador Cecílio Santos propõe a instalação de uma unidade da FATEC no bairro Vila Formosa, onde funcionava a antiga Fundação Casa. Neste local funcionou a Fundação Casa Jequitibá, uma entidade para atendimento a jovens infratores. O prédio está localizado na Vila Formosa, em Campinas. A instituição foi desativada em janeiro de 2022. Em busca de atender uma solicitação da comunidade da Vila Formosa, o vereador Cecílio Santos encaminhou uma moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, solicitando a doação da estrutura. A proposta é transformar o local em um centro de ensino. Nós estamos em tratativas com o governo do Estado. Já fizemos uma reunião com o presidente da Fundação Casa, para que esse prédio que era usado para a Fundação Casa seja utilizado pela educação. Que aqui seja uma FATEC, uma escola técnica, porque nós temos nesta região muitos moradores e não tem nenhum equipamento público de educação que prepare o jovem para o mercado de trabalho, para a vida. É isso que a gente quer. Transformar o prédio, que era uma prisão, num prédio para a educação. O parlamentar se reuniu com a comunidade que aprovou a ideia. Nossa, foi a melhor solução que trouxe para a gente, para a nossa comunidade, onde a comunidade pode ser beneficiada e tirar esse jovem desse Estado ocioso aqui. E a nossa comunidade vai ficar muito contemplada com esse bem feito para a nossa região. É uma reivindicação antiga dos moradores e que, junto com o deputado Donato, nós temos feito as tratativas com o governo do Estado, para que a comunidade possa contar com esse equipamento. Então, nós estamos, inclusive, recolhendo assinaturas no abaixo-assinado. Essa interação com a comunidade é fundamental para que a gente tenha êxito nesse pleito. A FATEC oferece curso superior através de processo seletivo. No Estado de São Paulo, os alunos da FATEC já somam mais de 90 mil. Marcos é morador da Vila Formosa e afirma que uma FATEC no bairro deve trazer ótimos benefícios, tanto do ponto de vista social quanto educacional. Eu acho muito importante porque esse espaço estava ocioso mesmo, e vai trazer educação para os nossos jovens, que acho que está faltando aqui. Esse espaço está aqui parado há algum tempo já. E o que a gente espera? Que mais fundações, casas, possam ser fechadas, considerando que menos jovens infratores, e que mais fundações, casas, possam transformar em escola, espaço para educação e cultura. O vereador já tem os próximos passos das tratativas da viabilização do espaço. Nós temos uma reunião agendada com o secretário de Ciência e Tecnologia, justamente para discutir o pedido que ele deve fazer para a Fundação Casa, então passando da Fundação Casa para a Ciência e Tecnologia, e aí poder implantar a escola técnica, se Deus quiser. O vereador Marrom Cunha entregou o diploma José Paranho Chiqueira para o Marco Aurélio Pereira, pela contribuição com a literatura do município. Por iniciativa do vereador Marrom Cunha, a Câmara Municipal entregou o diploma de mérito literário José Paranho Chiqueira, para Marco Aurélio Pereira da Costa. Esta honraria é concedida aos escritores e escritoras, poetas e poetisas, que se destacaram no campo da literatura, elevando o nome de Campinas. É um prazer imenso estar aqui e com muito orgulho de saber que a gente pode homenagear a uma pessoa, assim que, vamos dizer, do município de Campinas, moramos na região do Campo Grande e moramos também no Jardim Florencio. Então é uma honra estar aqui representando, eu que só tenho a agradecer, Marco Aurélio, que pessoas igual a você, que fazem a diferença para a gente de colocar o seu trabalho, trazer toda essa visão, trazer toda essa preocupação hoje, né, com a nossa comunidade, com a nossa sociedade e de tão importância esse trabalho. Eu acho que você se sente muito orgulhoso, mas eu falo para você, nós temos muito mais orgulho de você. Para parabenizar na tribuna o homenageado, foram convidados amigos e a professora Maria Donizete, professora da escola onde Marco Aurélio estudou. Marco Aurélio nasceu em Goianésia e veio para Campinas aos 10 anos. Ele é formado em Ciências Econômicas pela PUC Campinas, além de ter formação em Teologia Básica. Marco escreveu o livro O Canal, Métodos de Estudos da Bíblia. O objetivo da obra foi contribuir com a cultura através do incentivo à leitura da Bíblia. O homenageado ficou emocionado em seu discurso e agradeceu os frutos que seu livro trouxe ao longo dos anos. Se eu me emocionar aqui, vocês não liguem não, porque estar num lugar tão importante como esse, sem merecimento, torna mais ainda, né, motivo de emoção este momento. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, o nosso Criador, porque só por Ele é que realizamos, né, e podemos estar aqui num evento como este, numa cerimônia como esta. Também quero agradecer aqui, logo em seguida, o Excelentíssimo Senhor Vereador Marrom Cunha por esta homenagem tão gratificante para mim. Aplausos 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 Aplausos